E aí pessoal, tranquilos? Eu sou o Koji, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, finalmente, eu estarei aqui trazendo a parte 3 do resumo da história do evento do Tokugawa Labyrinth. Finalmente, depois de um mês, mais de um mês de vídeo de espera para a parte 3. Bem, o vídeo vai ser mais longo que a média do canal, como sempre, como resumo de evento. Então já se prepara aí. Já deixa o like também, se inscreve no canal e compartilha, como sempre. Aquelas coisas de sempre. E sem mais enrolações, vamos lá para a parte 3. Antes, para a recapitulação, o pessoal que estava se adentrando cada vez mais no labirinto, encontraram a Matahari e a Sherazade. E depois de eles terem alguns problemas com ela, para lidar com elas, que elas eram inimigas, estavam hipnotizadas. Elas ficaram aliadas de Caldea e começaram a ajudar o Hitsuka e os demais servos. Inclusive, a Matahari salvou muito, porque ela usou o NP e conseguiu driblar a maldição que tinha naquele andar lá do Oco. Aliás, falando dessas maldições, a gente descobriu também que os andares do labirinto, eles eram baseados em preceitos budistas, onde cada um, cada um preceito, falava que você não devia fazer alguma coisa, né? Para assim você alcançar a iluminação. Era basicamente mandamentos religiosos. E cada andar era baseado nisso. Enfim, depois eles encontraram o Nobutsu, eles bateram um papo lá e eles mataram mais um fantasma e o Hitsuka teve mais uma visão. Ah, agora, começando de verdade, no Ato 5, na parte 1, né, ele começa com um flashback e é o Goredolf, né, ele se deixando levar pelas bonecas e ele se aprofundando no labirinto. Só que por um instante as bonecas saem de perto dele, então o Goredolf pensou, pô, agora é minha hora de fazer alguma coisa. Mas não, ele só queria se divertir mais mesmo e alcançar mais prazeres e viver livre de qualquer responsabilidade. Logo a seguir, ele vê uma porta, né, vira uma porta, só que ela tava trancada, então ele procura a chave. E por sorte, ele vê uma boneca que deixou cair a chave no chão, então ele presume que seja da porta e ele pega e ele passa e ele abre a porta. E na sala seguinte, ele vê mais uma porta fechada e ele vê uma boneca com outra chave também, então ele presume que novamente seja da porta que ele tava precisando. E ele usa um feitiço de ocultação de presença e pega a chave enquanto se gabava e tudo mais. E parece que no fim, ele se convenceu mesmo, de verdade, que ele é o Shogun e que ele merece tudo de bom, que ele merece tudo aquilo. Ele já esqueceu que ele é o Goredolf, o cara de cauda, enfim. Bom, e pra parte seguinte, né, a parte seguinte volta com o pessoal de cauda. E o pessoal tá batendo em umas bonecas, né, enquanto eles pegam a chave pra abrir a porta que tá trancada. Eles acabaram de chegar nesse andar, né, é um andar novo, é o andar 4, e tinha muita porta trancada. Sempre tinha que derrotar as marionetas, as bonecas, pra pegar as chaves pra abrir a porta. Aí eles chegam numa dead room e eles veem uma boneca segurando uma chave. Só que, tipo, eles não tão realmente afim de lutar com mais bonecas, porque, tipo, é toda hora e, então, eles tentam pensar em outra coisa. Tendo assim, a Matahari, ela sugere roubar com a sua skill de espionagem, né, porque assim ela conseguiria passar a desperceber das bonecas e roubaria a chave tranquila. Só que a Kiara, ela pensa, pô, parece que esse andar é o quarto preceito, né, equivale ao quarto preceito. E o quarto preceito é o Fushu Tokai, e ele impede que as pessoas roubem coisas das outras pessoas. E dessa forma, eles não poderiam fazer exatamente, né, quebrar o preceito, porque seria ruim pra eles. Aí entra uma coisa curiosa, porque eu tava pensando, eu tava pensando nesses dias, cara, não faz tanto sentido os preceitos do labirinto e tal, que equivale a cada um. Porque no primeiro andar, eles, tipo, não poderiam matar, né, o preceito era de não matar. Eles tavam matando, só que, tipo, eles diminuíram só a quantidade que eles tavam matando, mas eles continuavam. Eu tava pensando, parecia confuso, só que aí eu finalmente me toquei o que que era realmente. A Kama queria que eles quebrassem os preceitos. E isso seria bom pra ela, seria bom pra Kama de alguma forma. Só que eles não poderiam quebrar esses preceitos, só que a única forma deles avançarem seria quebrando esses preceitos. Então, era a única maneira deles avançarem. Por isso que eles contornam a situação muitas vezes, que é passando do andar, mesmo sem quebrar o preceito. Mesmo seguindo o preceito, ou alguma coisa parecida, né, contornando. Era uma coisa que tava me sendo confuso, né, mas agora eu finalmente me toquei o que que era, afinal de contas. Então, eles teriam que fazer a mesma coisa agora, né, se o preceito era de não roubar, eles teriam que, uma forma de contornar a situação e pegar a chave sem roubar. Inclusive, a Kasuga fica muito brava, porque é um absurdo, né, que eles teriam que roubar de todo mundo pra progredir. E isso é inaceitável pro labirinto, pro Oco. Afinal, pra Nish conversa, o Castelo tem que seguir as ordens do Shogun. E o Shogun, ele tem que ter uma moral bem estabelecida, né, tem que ter uma base bem estabelecida. Então, eles chegam à conclusão que o que importa de verdade é quem roubou a chave, e não só, simplesmente, o ato de roubar. O mais perigoso seria se o Hitsuka roubasse, mas também seria perigoso se os servos roubassem. Então, eles decidiram o que que deria certo pra que nenhum deles roubassem. Aí, a Charazage teve uma ideia. A Charazage, ela tem uma habilidade que ela consegue invocar várias criaturas, vários personagens das histórias que ela conta. Sendo assim, ela invocou o líder dos bandidos da história do Alibabá, que, por sinal, eles eram gender band. Eram umas criaturas pequenininhas, né, em miniatura, e eles roubaram a chave das bonecas, e com a ocultação de presença. Então, eles tomam essa maneira de roubar as chaves pro andar todo, pra eles passarem tranquilo, sem roubar nada, pelo menos pelas próprias mãos. E aí, eles conversam também um pouco sobre as histórias da Charazage, que, o que que era Alibabá e tudo mais, enfim, eles conversam um pouco sobre a Charazage. Inclusive, depois, eles arrombam uma porta que não tinha fechadura, aparentemente, e a Charazage manda uma frase, tipo, dramática, dizendo alguma coisa, tipo, não se preocupem, eu aguento isso, vou contar quantas histórias forem precisas, mesmo que minha garganta fique seca como um deserto. Aí, ela é realmente muito, muito poética. Beleza, a próxima parte é uma parte extra, e a Charazage e a Kasuga, elas têm um diálogo sobre as histórias antigas da época delas. A Kasuga, ela comenta que adora histórias, e também sabe contar várias. E a Charazage diz que conhece histórias até da própria Kasuga, e ela gostaria de ouvir, só que ela tem um pouco de vergonha, já que ela não era alguém grandioso e tal, ela teria vergonha. E ela cita o Iago como alguém mais interessante. E, por fim, eles chegam no Dead End, e retornam pro labirinto pra encontrar uma nova saída. A próxima parte é o Ainda do Ato 5, é uma parte com um nome gringo que nem daquela outra do outro vídeo. E eles derrotam mais um fantasma, vem a pillbox, O Hitsuka tem a sua visão. E o Shogun, ele tava sendo criticado mais uma vez, e o pessoal dizia que ele só adiava as responsabilidades, que quando ele é cobrado, ele só fala Sim, a gente vai fazer isso, e nada mais. Ele acabava nunca fazendo, e atrasava o país. Aí o Shogun se lamenta, e ele dizendo que ele teve azar com várias coisas de acontecerem juntas, no reinado dele, coisas ruins. E a voz feminina aparece, tendo pena dele, dizendo que ama o medo dele, que ele tem de tudo dar errado. E ela fala pra ele se distrair, pintando um quadro, e esquecendo as responsabilidades. O nome da caixinha era Ieoshi. O legal é que a próxima parte se chama interrogação, são três interrogações, literalmente isso. E eles chegam numa nova sala, sem saída, mas essa era diferente. Tipo, a parede desse Dead End, era branca, meio acinzentado, era um bagulho muito suspeito. Eles investigam e tal, mas não conseguem encontrar nada demais. E o Iago, inclusive, tem um devaneio, tipo, ele falava que parecia lembrar o suspeitar de algo. E a Kiara sente que a parede poderia ser aberta com alguma forma mágica, só que ela não sabe exatamente como fazer isso, e ela faz questão de não esquecer onde essa sala fica. Por fim, eles voltam no labirinto, animados, porque eles queriam salvar o pessoal. A próxima parte, a parte três, eles chegam num salão aberto, aqueles típicos salões abertos, e eles encontram a cama. Bom, acontece que a cama estava carregando um livro, então eles perguntam que livro que era, né, que ela estava segurando. E na maior naturalidade do mundo, ela responde que era o livro do Kama Sutra. É, o Kama Sutra, o livro das posições sexuais. Eles ameaçam a cama, dizendo que não vai fugir dessa vez, só que ela não está nem aí, como sempre. A cama, ela percebe que o pessoal contornou os efeitos do andar. E eles ficam bravos porque ela nunca falava qual era o real objetivo dela, quais eram as suas motivações, porque ela não dava nenhum sinal do que ela queria com isso. A cama explica também que a Matahara e a Shirazaji não eram para ser inimigas de ninguém. Elas estavam apenas ajudando a desenvolver o Oco e entreter os convidados. Eles também falam que já sabem da parada dos cinco preceitos, sabem como evitar. E a Kera diz que ela parece que a cama queria que eles se aprofundassem cada vez mais, que na verdade isso era óbvio, na real, né? E de novo, perguntam o que ela quer com tudo isso, o que ela quer com Tokugawa. E ela finalmente responde, só que responde de uma maneira meio estranha. transformar tudo em um harem pro Tokugawa. Transformar tudo em um harem pro Shogun. Ela só quer que eles saboreiem e experimentem todo tipo de prazer. Ela ordenou os andares de acordo com os cinco preceitos porque era fácil de entender, era simples. Quanto mais você quebra as regras, quanto mais atos considerados proibidos você faz, mais você se sente bem fazendo isso e carrega consigo mais sentimentos de proibição. E com o sentimento de proibição, era mais fácil ela atingir o objetivo dela. Ela fala também que poderia até ajustar o corpo dela de acordo com as preferências do Gudau. Então ela instantaneamente cresce de tamanho e toma uma forma de corpo um pouco mais madura. Dizendo que poderia até se preencher, ainda mais se ele quisesse. E aí começa um monte de diálogo estranho dela, falando que o pessoal pode pegar em o que quiser, pra não se preocupar com o preceito. E ela inclui ela mesma, né? Se pegar o que quiser. Ela manda vários diálogos estranhos aí. Porém, se o Hitsuka fizesse o que ela tá falando, ele poderia cair no feitiço dela e poderia ser o fim, né? Ele não conseguiria ter mais controle do próprio corpo. Aí o pessoal começa a se armar, ficando pistola com a Kama cada vez mais, já que a Kama diz que eles precisavam roubar a chave dela pra passar pro próximo estágio. A Kiara também solta que é verdadeiramente patético a forma que a Kama tá fazendo tudo isso. E por algum motivo, a Kama fica especialmente irritada com a Kiara. Não sei, é só com a Kiara. E aí depois de dar umas farpadas aí e tudo mais, eles finalmente começam a luta. E eles lutam, né? E, incrivelmente, eles ganham. Eles ganham a luta. E a Kama morre. Aí você pensa, pô, acabou então. Finalmente. Mas aí antes da gente ver o que acontece, tem a visão da Pillbox porque eles invocaram mais um fantasma. E eles derrotaram o fantasma também. Na visão da Pillbox, o pessoal tava dizendo que o Shogun não tinha senso de direção e que ele nem se importava com o país e com as pessoas, sabe? O Tokugawa diz que ele só queria paz e que as pessoas reclamam demais na orelha dele. Aí a voz feminina doce aparece dizendo que ele é o Shogun. Ou seja, ele tem o poder suficiente pra só não lidar com essas coisas e ir embora. Só não ligar. E que ela não iria julgá-lo por isso. E que tudo bem se ele ficasse só jogando o tempo todo. Jogando o joguinho de tabuleiro. Aí a visão acaba e eles, pô, a gente venceu então. Bora sair daqui, né? Mas aí logo, logo em seguida, três segundos depois, eles acabam vendo uma outra cama. Ali do lado. Outra cama. Ela acena, provoca eles e fala pra eles tentarem matá-la de novo. Eles pegaram a chave da próxima parte. Ou seja, eles roubaram. Eles quebraram o preceito. Então eles fizeram o que a cama queria. Ela também começa a dizer que o próximo andar é onde os desejos vão realmente pegar o Hitsuka. Onde vai ficar cada vez mais difícil pra ele se manter ali firme. Aí de repente aparece outra cama do lado dessa nova cama. E em seguida mais outra. Ficam três ali camas. Camas. Ficam três camas ali. E elas somem logo em seguida depois de chamar eles. O pessoal obviamente fica muito confuso e a Parvati diz que isso é coisa nova da cama porque originalmente não era pra ter nada disso. É, porque a Parvati conhece a cama muito bem, né? E não tinha nada disso. E daí eles ficam cogitando e teorizando o que que eram esses clones. Se era alguma coisa parecida com ninjutsu, que é como os ninjas fazem. Ou se era alguma coisa relacionada ao NP da Parvati. Mas, sei lá. Eles não conseguem chegar a nenhuma conclusão. Mas eles se apressam e eles vão tentar salvar o Shogun de uma vez. E eles começam a ir pro próximo andar. E no meio do caminho eles falam qual seria o preceito desse andar. E é o Fu Jankai. A Kiara, ela hesitou pra caramba pra falar o que que era esse preceito. Por quê? Porque ela não queria falar porque tinha muito a ver com ela. Que tem... Deixa subentendido que é alguma coisa mais a ver pro sexual da coisa, entendeu? Bom, enfim. O nome da caixinha da Piu Box era Ieraro. Como já é tradição o Bato 6 a parte 1 começa com flashback e o Goredolf ele tá por aí. Só que dessa vez ele tá sendo... Estranho dizer isso sem que possa parecer outra coisa. Só que ele tá sendo acariciado e apertado pelo corpo todo pelos clones da cama. E toda a construção da cena as coisas as palavras que eles usam faz parecer um bagulho muito sexual. Sério. Mas eu acho que realmente é. E as camas continuam dizendo que vão dar amor pra ele não sei o que não sei o que lá. Bom, a parte seguinte o pessoal já foi pro próximo andar já tá matando mais bonecas e eles revelam que o preceito desse andar que é o que proíbe relações sexuais de pessoas fora do casamento. Aí em seguida eles veem algumas cópias da cama já estavam quase acostumados de ver esses clanes da cama só que elas não falavam elas só sorriam e exibiam os corpos assim como a Matahari e a Shirasat fizeram no terceiro andar. Bom, obviamente o objetivo da cama era que o pessoal quebrasse o preceito quebrasse o preceito das relações sexuais fora do casamento. Então o pessoal não tinha o que fazer a não ser só lutar com as camas. O que foi? Você achou que eu ia falar outra coisa? Bom, a Kiara também fala que se a Kiara estivesse no lugar da cama ela não faria que nem ela e ia tentar concentrar o prazer todo nela em vez de várias cópias. É, a gente sabe Kiara a gente sabe. A parte extra do ato 6 tem como foco a Tsubone que ela é refletindo sobre essas coisas sexuais que podem gerar muitos problemas e que por ela principalmente por causa da sua personalidade e sua idade é meio difícil dela lidar com essas coisas já que ela é bem velha ela é uma idosa mais ou menos. Ela também cita que o Shogun Iemitsu uma vez teve alguns problemas com essas coisas já que ele guardava algumas pinturas eróticas no seu quarto e isso tirava muito tempo dele. Bom, é basicamente o pessoal conversando sobre essas paradas e os problemas que pode levar. Eles caem numa sala sem saída e eles percebem que o caminho certo seria pra onde tem mais camas afinal essas camas camas meu Deus essas camas querem atenção. A parte 3 desse ato 6 começa diferente é um monólogo de alguém que tava refletindo sobre si mesmo sobre quem ele era sobre a personalidade dele sobre as pessoas o que as pessoas pensavam em volta sobre ele. Ele diz que ele nunca se achou superior a ninguém e que ao mesmo tempo que questionava porque as pessoas agem de forma que agem porque as pessoas são do jeito que são já que muitas vezes acontece das pessoas desobedecer mesmo sabendo que os ensinamentos só são ensinados porque eles são bons e só fazem a coisa errada. Isso incluía pra tudo tipo política economia relacionamentos estratégias de guerra e pra ele pra essa pessoa pra diferenciar uma coisa boa de ruim bastava comparar as duas e se foi difícil comparar as duas usar analogias ou lógicas que facilitassem isso. Só que pra ele isso era tudo muito óbvio mas foi o suficiente pra ele ser reconhecido como Wise Izu revelando assim Wise Izu era o Nobutsuna era o Nobutsuna que tava falando tudo isso. Ele também falou que as pessoas admiravam ele porque ele tinha uma boa visão das coisas mas ao mesmo tempo poderia ser frio e sem coração e que quando aquela mulher humilhou Tokugawa com a sua força absurda de deusa ele usou da mesma lógica de sempre pra distinguir o bem do mal. Bom, dá pra tirar algumas interpretações disso mas dá pra falar disso depois, né? Um monólogo passa e o pessoal chega aparentemente em mais um fim de andar e de cara o pessoal fica surpreso porque logo no Butsuna um homem reservado e frio embora inteligente e tudo mais o cara era frio era reservado entendeu? Ele tava logo ele rodeado de mulheres que eram cama ele fala que tá nada de errado em ter várias mulheres pra aproveitar acima de tudo cópias da deusa do amor e ele só tava fazendo o que qualquer homem faria segundo ele o pessoal todo fica bravo de mais uma vez fica indignado principalmente a Kasuga por isso tá desrespeitando o Oco e o Shogun e até o próprio Nobutsuna afinal quem viu o Nobutsuna crescer foi ela e ela sabe que isso não era coisa dele ele diz também que se a cama quisesse ela poderia fazer com que todas ali morressem um piscar de olhos mas como não é o caso não é o que ela quer ela só quer que todos saboreiem o prazer da carne é então vem aí mais cópias da cama e mais um fantasma pra lutar mas antes eles ficam meio preocupados por um instante principalmente a Kasuga né ficou preocupado com essa sensualidade toda que seria a má influência pro Hitsuka mas ele fala que tá tudo bem porque existem influências bem piores em Calder ela fica meio que derrota um fantasma mais caixinha mais visão o pessoal mais uma vez criticando o Shogun dizendo que é totalmente desnecessário essa quantidade enorme de mulheres que o Shogun tem e que se ele gastasse metade do tempo e da energia que ele gasta na cama não na cama cama com o C dessa vez se ele gastasse em vez da cama pro Japão eles estariam em outro patamar o país estaria bem melhor o Shogun se lamenta dizendo o que tem de errado em ter várias crianças eu pensei que crianças fossem um coração da família porque eles existem em me chamar de o Shogun da luxúria e mais coisas assim da primeira vez que eu li isso aqui eu confesso que eu pensei em outra coisa crianças no sentido de que vai ter vários filhos não que as mulheres eram crianças era isso a clássica voz feminina aparece dizendo que não tem nada de errado nisso que crianças são poder e ter um monte delas só são uma boa maneira de deixar a linhagem não acabar e que ama esse sentimento dele de querer ter muitos bebês aí volta da visão e o Nobutsuna fala que se eles tivessem sido mansos se eles tivessem sido calminhos não resistissem eles teriam sido muito mais felizes até porque eles conseguiriam em tese aproveitar mais do labirinto só que aí de repente ele se interrompe ele começa a tossir muito e ele vai embora do nada o pessoal fica sem entender mas decide que é melhor ir atrás dele afinal finalmente eles vão conseguir saber onde todo mundo foi absorvido como salvar eles o Ngudal também chega a perguntar para a Shirazade porque ela não está com medo de morrer já que ela estava começando a falar num tom muito animado e tal e ela responde dizendo que ela finalmente está sentindo algo que não deixa com que ela apenas preserve a sua própria vida mas também a vida dos outros ela basicamente está animada em querer salvar as pessoas e o pessoal fica feliz em saber que afinal a Shirazade também consegue se importar com a vida das outras pessoas mas ela ainda admite que morrer é ainda muito assustador o Yagi complementa dizendo que a sua espada não foi feita só para proteger o Shogun como também para salvar a vida das pessoas e que aprecia o que a Shirazade diz e o pessoal mais uma vez animado vai atrás deles e a caixinha tinha o nome de Ienari bom vamos lá esse ato é gigantesco eu acho que vou parar no meio do ato 7 porque realmente esse bagulho é enorme eu passei tipo duas horas fazendo resumo desse ato para gravar bom os caras eles vão para a próxima parte uma sala diferente eles encontram o Gore-Dolf só que dessa vez não é flashback o Gore-Dolf está realmente ali eles encontram o Gore-Dolf e o Gore-Dolf ele está oferecendo para o pessoal relaxar para aproveitar o que o labirinto tem a oferecer só que obviamente eles recusam e o Nobutsuna em uma cópia da cama ou quem sabe é a verdadeira não dá para saber também está lá dizendo que ao mesmo tempo que odeia os humanos os ama também e a Kiara percebe uma semelhança entre as duas porque as duas tem essa questão de odiar a humanidade amar a humanidade enfim só que no caso delas é um pouco diferente na real é bem diferente aí o pessoal bota o pau na mesa e pergunta onde o Shogun ela ri e debocha e ela tira uma caixinha uma pillbox igual a todas as outras só que dentro do peito dela dentro dos seios dela ela diz que essa caixinha é a vida dele é a vida do Shogun e que a sua alma estava dentro dessa caixinha e que era igual a todas as outras todas as pillbox que eles pegaram até agora eram almas a vida dos Shoguns basicamente armazenados numa caixinha e os caras estavam usando isso no Mystic Code o pessoal obviamente fica em choque cara a gente estava coletando a vida dos Shoguns esse tempo todo e usando como poder aí a Kama começa a contar como que ela conseguiu fazer tudo isso como que ela conseguiu botar a alma dos Shoguns dentro da real como que ela conseguiu transformar a alma em caixinhas porque aquilo não estava dentro da caixinha era a caixinha a vida deles ela fala que quando ela chegou no castelo real ela fez uma sala especial que vinha da sua própria essência que vinha do seu próprio ser e ela botou essa sala dentro do castelo mas sim ela convidou o Shogun pra dentro da sala e assim que ele entrou eles começaram a conversar um pouquinho trocar umas palavras só que a Kama começou a entreter ele muito ao ponto do cara ficar totalmente exausto e esquecer de tudo ele esqueceu de tudo e só queria saber de aproveitar o negócio e esse aproveitar imagino que pega todos os preceitos do Oco desde o primeiro até o quinto e com o cara cansado pra caramba essa foi a oportunidade perfeita pra Kama sugar a alma dele e materializar numa pillbox e ela fez o mesmo o mesmo com todo mundo que chegava na sala pra ver o que aconteceu porque o cara o Shogun ele não voltava e ela fez isso com o castelo inteiro só que mesmo com a energia das pessoas do castelo inteiro não era o bastante pra fazer o labirinto inteiro entendeu então o que que ela fez ela vasculhou dentro da alma do Shogun e viu tudo o que tem a ver com ele todas as suas ligações do passado e do futuro e fez o mesmo com todos os outros Shoguns do passado e do futuro ela basicamente viajou no tempo só pra sair coletando as almas dos caras basicamente todos esses caras foram âncoras pra construção do Oco Distorcido as vezes o Guredof dava umas interagidas né tava perguntando o que tava acontecendo as vezes ela tava oferecendo bebida e tal pro Hitsuka só que ele não lembrava de nada então ele só parecia um rei patético só isso enquanto isso o Hitsuka ele por algum motivo se sentia tonto e fraco então afinal de contas por que a Kama atacou Calder? ela queria destruir a humanidade assim como o Goetia? ela responde a Parvati sem deixar a grosseria de lado obviamente né ela diz que é hilário a cara de bosta que ela faz ela ironiza a possibilidade da destruição que ela teorizou joga a culpa dela ter morrido do Shiva em cima dela enfim ela só ela só manda várias patadas pra Parvati ela não tá nem aí ela não tá nem aí ela só quer xingar a Parvati o melhor é o melhor é que ela fala que a Parvati é a melhor de todas quando o assunto é a ser pior então ela explica que ela não queria montar uma singularidade pra outros propósitos de destruição e tudo mais e que por ela tudo bem se fosse tipo um arém chinês ou um arém árabe ela tanto faz ela só pegou o oco porque foi o mais fácil de se pegar porque era o que tava na frente dela no alcance dela e que ela fez tudo isso ela roubou a alma de todo mundo só por uma coisa trazer o Godal pro amor dela trazer o Hitsuka pro amor dela trazer o cara pro amor dela ou o protagonista pro amor dela tanto faz tanto faz como você queira chamar ela fez tudo isso por causa do protagonista ela disse que só foi possível que sua avó chegasse em Caldea pra absorver todo mundo graças ao destino dos dois que segundo ela estão entrelaçados por isso ela conseguiu alcançar eles só que ela fala também que o Hitsuka finalmente tá aceitando o amor dela e o pessoal olha pro Hitsuka e o Hitsuka sofre um apagão o cara desmaia só que ele acorda logo em seguida só que a Kama estranhamente pergunta pro mestre qual que é o seu nome e ele responde que o nome dele é o Tokugawa o cara tá quase virando o Goredolfi no Goredolfi ele convida o Godal pra beber enquanto no Butsuna ele diz coisas como eu avisei pra vocês que era disso adiantaria idiotas um dos conceitos pro labirinto funcionar era que se quem sente prazer no Oco é o Shogun então todos que sentirem prazer aqui no Oco terão que ser o Shogun ou seja existia esse feitiço esse conceito que transformava as pessoas os humanos em autoridades os caras achavam que eles eram o próprio Shogun o próprio Tokugawa o nome desse processo era Tokugawa-nização e a primeira cobaia foi o Goredolfi e agora era o Hitsuka e os cinco preceitos eles caíram perfeitamente como uma luva pra que isso tudo possa acontecer já que assim os preceitos eram quebrados e esse feitiço de mudança de espírito se mostrava cada vez mais aparente a Kama assume que é assim que ela se sente ela não importa o quanto você mate não importa o quanto você minta beba roube ou fornique que não importa o quão merda você é ela vai te amar de qualquer jeito uma vez o humano completamente Tokugawa-nizado se é que essa palavra existe não existe na verdade o Hitsuka ele jamais vai escapar por conta própria dali então o pessoal teria que dar um sacode no Gudau pra ele parar de fumar maconha e achar que ele é o Shogun e aí ele vai lutando contra si mesmo pra não ficar insano que nem o Gorodou e eles acabam lutando contra a Kama novamente só que ao contrário de todas as outras vezes eles não se saem tão bem nessa luta porque eles estavam meio que debufados o Yagyo por exemplo ele sente que a sua espada tava muito pesada e por isso ele não tava dando muito bem as espadas dele aí a Kama ela fala que ela vai usar alguma coisa e ela se transforma ela se transforma novamente e agora ela tá maior entre aspas e agora os braços e pernas dela pegam fogo só que azul aí ela pergunta pra Parvati se ela sabe o que é isso só que a Parvati não parece ser muito bem saber responder aí a Kama da Magicas diz que todos estão cobertos pro amor dela e por isso estão tão fracos só que de repente o Hitsuka simplesmente desmaia de novo e quando o cara acorda o cara tá num lugar completamente diferente os cara estavam em cima de uma plataforma branca quadriculada meio estranha eles pareciam estar num espaço assim tinha várias estrelas ali no fundo e tudo mais era bem espacial mesmo aí a Parvati ela parece finalmente se lembrar de quem a Kama é antes disso a Shterasad lembra de uma história da Kama quando ela cita sobre ser pulverizada que é a história de como a Kama morreu o Shiva ele tava numa meditação profunda e ele ignorava totalmente a sua prometida esposa Parvati os deuses hindus com pena mandaram a Kama pra ajudar Parvati atirando flechas do amor pra ele acordar e finalmente perceber a esposa dele realmente funcionou ele acordou só que ele ficou muito mas muito bravo ao ponto de incinerar a Kama com o terceiro olho dele instantaneamente aliás tem vídeo do Lurda Parvati aqui se você quiser você pode ver aí no card tá aparecendo aí a gente conta justamente essa história só que de forma ainda mais detalhada então beleza o Shiva ele apagou a Kama com o seu terceiro olho só que os conceitos se fundiram a Kama não só virou pó ela também teve sua existência transformada em uma coisa vaga uma coisa sem vida literalmente e ela começou a fazer parte do próprio universo mais tarde já que Shiva é o deus da destruição da mitologia hindu e o Shiva é suposto incinerar o universo e ele incinerou a Kama ou seja conceitualmente e fundamentalmente se ele é suposto incinerar o universo e ele incinerou a Kama logo a Kama é o universo seria alguma coisa mais ou menos assim mas mesmo que ela tivesse sugado a energia de todos os Tokugawas ainda seria muito difícil para que ela fazesse o labirinto por si mesma afinal ela é só uma só uma deusa só só que ela diz que ela é algo além da deusa do amor da mitologia hindu ela também era um rei demoníaco Mara Mara é conceitualmente a deusa da maldade e da morte a Kama achava que a Mara e ela mesma a própria Kama eram praticamente iguais elas tinham uma essência igual elas cultivavam a luxúria e elas carregavam também um dilema que era o amor também pode fazer as pessoas infelizes sendo assim a Kama foi capaz de ao mesmo tempo que odiar amar os humanos a Mara ganhou o poder de controlar o universo e a Kama foi capaz de controlar isso tudo já que segundo ela ela é a dona do Oco por essência já que o Oco fica no espaço e a Mara é o espaço ou seja o Oco fica dentro do espaço e a Mara é o espaço tá dentro dela ou seja na real tudo tá dentro dela tudo tá dentro da Mara porque tudo tá dentro do espaço é basicamente isso ou seja todos que tão dentro dela pertencem a ela inclusive o Hitsuka e todo mundo dali por isso justifica todas as ações dela justifica todas as pessoas que ela matou daí a Kama ela faz um feitiço que deixa o corpo do Hitsuka meio pesado e ela repete que ela poderia matar todo mundo ali num instante se ela quisesse e não teria porque o pessoal tentar lutar de volta já que eles não conseguiriam fazer nada a vitória deles era impossível então tudo que eles poderiam fazer é simplesmente esquecer desistir e aproveitar e amá-la tem frases icônicas como deixa meu amor te carregar para as profundezas da depravação o Goredolf dá uns sermões no Gudau falando que é pra ele ter bons modos e fazer o que ele pedir logo só que ele fala num tom tão inconveniente que até a cama fica meio incomodada e pede pro Nobutsu não tirar ele dali tirar o Goredolf dali a Kiara tava esse tempo todo pensando numa estratégia o que ela poderia fazer ela também tava sentindo seu corpo pesado e pensa que embora seja a Mara a rei demoníaco é muito é muito pra ela é muito como que isso aconteceu como ainda falta alguma coisa nessa história parecia que ela tava escondendo mais alguma coisa então a cama olhou bem pra Kiara e a cama percebeu quem a Kiara é ela percebeu o verdadeiro nome que é Kiara e ela começou a falar sobre si mesma que Mara era só uma premissa e que algo maior ainda dava esse poder que fazia despertar ela falou uma coisa que é nós duas somos metades do mesmo avatar ela cita uma coisa sobre o mal da humanidade que ela faz parte dele e que por isso que o pessoal tá tentando parar ela ela também fala que em uma balança quando o lado direito cai é natural que o lado esquerdo pese muito mais então ela fala que quando o Hitsuka parou o R ela só era uma biche prematura e que se ela tivesse se amadurecido por completo ela teria se tornado o que a cama se tornou ela tava se referindo a Kiara como a biche 3R a biche 3 right direita biche 3 left a besta do prazer um dos sete maus da humanidade era essa a verdadeira identidade da cama da Mara era a contraparte da Kiara a contraparte da biche e mais uma vez ela se transforma só que dessa vez numa aparência bem mais monstruosa bom o vídeo tá bem longo então vou acabar ele por aqui a próxima parte vai ser a parte final disso eu tenho certeza não vai ter mais outro vídeo e eu espero muito que eu consiga lançar o mais rápido possível afinal demorou bastante pra lançar até essa parte né mas dessa vez vai demorar bem menos confia cara se você não assistiu as outras partes e assistiu essa direta não sei o que você tá fazendo aqui pra início de conversa mas se você é uma dessas pessoas loucas você pode ver aqui na playlist que tá aparecendo aqui em cima do card que vai tá aí todos os episódios desse resumo desse evento então aproveita aí pra assistir quando quiser cara a biche 3 a biche 3 left é engraçado como ambas as biche 3 são totalmente liude estranhas e bizarras e tem um sentimento muito estranho pelo Hitsuka afinal Hitsuka é um mano muito especial né o cara consegue atrair todo tipo de pessoa consegue atrair todo tipo de servo consegue atrair bestas mágicas divinas supremas mano o cara é realmente de outro mundo eu ainda acho que existe alguma relação dele com o Alen God mas isso aí já é coisa de teoria não tem nada confirmado realmente afinal eu ainda tô num LB4 bom se puderem deixe um like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo também passa lá nas nossas redes sociais Twitter e Instagram vai tá aparecendo na tela a gente passa uns bagulho bem legal lá bom então é isso agora eu vou indo e fui Tchau 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 Tchau